Que canais de guitarra que eu acompanho? Eu acompanho o canal do Rafael Neri, que lançou agora a... Eita, deixa eu fechar a janela, né? O Rafael Neri, que eu gosto bastante, que lançou agora a sua escola de guitarra, né? De aulas online. O Silas Fernandes eu gosto bastante. Acho divertido o que ele faz. E também tem alguns de jazz, alguns canais de jazz que eu gosto muito. O Pig Guitars, que eu gosto bastante, gosto dos meninos. São pessoas muito boas, do Pig Guitars. E eu tenho até a camiseta deles, eu acabei comprando pra ajudar e prestigiar o canal deles, tá? Tem os de jazz, tem alguns canais legais de guitarra. Então...